E aí, minha gente? Fala, galera! Tá começando o nosso TBT BBB. E hoje o papo é com o cara que ontem representou o momento da infância de todos nós, quando a gente via aquele lindo pote de sorvete no congelador e quando abria, era feijão. É, ele achou que tinha acabado o BBB, mas achou errado, né? Agora, com certeza, ele finalmente conseguiu sair da casa e tá aqui pra bater um papo com a gente. Bom ou ruim, nunca saberemos, né? Seja bem-vindo, Fred! Muito obrigado. Agora é verdade, né? Agora tá fora. Obrigado. Olha, agora a gente vai pra um momento muito aguardado aqui no nosso programa e eu quero saber se você tá pronto pro nosso quadro de ex pra ex. Pode entrar, ex do Fred! A gente já sabe. Ele já sabe. Bruno, sai também. Quatro anos essa piada. É, mas ninguém cai mais nessa. Não, mas pra mim é até válido a mais porque minha ex é ex. É! Mas sou eu mesma. Eu também sou ex-BBB, você agora também é ex-BBB, conseguiu, né? Se perdeu um pouco ali nas portas, mas conseguiu. E aí agora, chegou o momento da gente ver alguns momentos do BBB 23 e a gente julgar, né? Porque já que a gente já esteve lá dentro da casa, a gente pode julgar. Ah, eu moro nessa vida pra julgar. Tô aqui de leitor de Telepron. Então, vamos à primeira situação. Quando eu tento falar sério, mas é mais forte que eu. Pessoas que ficam planejando a minha saída, que não gostam de mim, como você acabou de repetir, me chamam de Domi. Uma hora de programa? Para quem não me conhece, é Domi Tila. Tá bom, Domi. Tila. Exatamente. Aprenda o meu nome. Domi Tila. Tá bom, Domi. Tila. Cara, que Domi é muito mais fácil, né? Mas eu não posso, então eu sempre Domi Tila. Barro. 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 Cara, foi difícil esse quarto barra carro branco? Foi muito difícil, foi uma das coisas mais terríveis que eu passei na minha vida, assim. Não, e ainda que você juntava num clima muito bom, né, Fred? Puta, né? Um clima muito bom, você tá sendo extremamente educada. Humororoso. Humororoso. Mano e vasca. A gente tinha acabado de tretar e ela fez questão de querer me abalar psicologicamente, inventando mentira, falando um monte de coisa, me julgando ali e tal. Ela deu uma alugada na minha mente ali num tempo ali, mas aí tudo que ela quis mandar com energias bad vibes, eu fui lá e retribuí em good vibes e levei o carro. Quando ela mandou a história da DM da Larissa, você ficou machucado? Você ficou bolado? Você ficou bolado? Lógico, pô, na hora eu fiquei pistola, mas foi o que eu falei. Quem você pensou que podia ter mandado mensagem pra ela? Cristiano Ronaldo? Não, Cristiano Ronaldo é casado. É verdade. Você enfeendeu o Cristiano? É lógico! Exato. Mas ele poderia... Não, tô brincando. Às vezes ele esquece, mas é verdade, ele é. Exato. Não fica com o sumo dele. Ele ia chegar e ia falar e eu falo, oi, que eu já sou a Larissa. Oi, 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 oi. Então, prisal. Prisal. Agora, quando a curiosidade quase mata o fofoqueiro que mora em mim. Vai dar pra ver? Se ela for pra piscina amanhã, é o biquíni. O biquíni lá não tem coisa. É, o biquíni brasileiro é muito específico. É específico. Ah, mas aí, acho que isso cuidaria, né? A gente não vai dar uma abridinha lá na mala dela, não é, meu irmão? Bora lá. Se tu foi, eu vou. Um zippezinho aqui só. Vamos só pegar assim, sem abrir. Sem abrir, Sérão. A Sara falou que pegou e falou que não tá tão pesado. Caraca, ela tá louca então, né? Que não tá pesado. Tá pesado assim, gente. Cadê agora? Aqui, aqui, lá. Ih! Ih! Calcinha. Gente, mas é muito engraçado, né? Toda dinâmica que tem, diferente, ninguém acredita que de fato é um participante ou alguém que é de fora e tal. Eu lembro que quando eu entrei no BBB, as pessoas não acreditavam que era uma família mesmo. Calma, ah, mentira, gente, claro que não. Eu tenho visto. Isso não existe. Quando apareceu o apresentador mexicano, o Tadeu, quando apareceu o Tadeu de lá, eu falei, mano, que vergonha, eu abri a mochila da Dania, que é uma pessoa incrível. Então, pô, peço desculpas pra Dania e pra quem achou que eu fui invasivo, porque de fato eu fui. Pô, porque os irmãs dela ficaram com raiva de poucos, né? Não, e eles têm, eles têm razão, porque foi o que eu falei, cara, foi muito na brincadeira. É isso. Pô, a gente vai abrir aqui, vai... Vai ter nada. Vai estar escrito um negócio, tipo, alguma marca muito brasileira, sabe? Quando a gente viu o que era mesmo, eu falei, cara, que vergonha. Então, realmente, peço desculpas pra Dania aí, caso ela veja isso um dia, porque a Dania foi um anjo que passou ali no Big Brother, porque ela realmente é uma pessoa muito fofa. Então, fala espanhol agora, desculpa. Dania, te pido perdão. Ó, ele fala mesmo. Queridita, queridita, desculpa, foi uma dúvida. Agora, quando eu preciso de um empurrãozinho? Acho que são um casal, hein? Essa é a vantagem de ser charmosa, porque ninguém vai lembrar que você prometeu e... É, prometeu alguma coisa? Não prometeu. Ah? Não prometeu pra ninguém. Danzinha. Acho que se você chegar nela e ter uma com essa, cara, vocês são super maduros. Tu e ela, jovem, pô, tem um pouco mais de atitude, meu garoto. Ai, que linda. Foi a Larissa que pegou o Fred. Você sabe que ela foi chamada de craque do jogo mó tempão. Agora, eu percebi que a Marvila também, ela podia ser sua coach, porque ela manda e tu obedece. Ela que falou pra tu olhar a mala da... Ela falou pra tu pegar a Larissa. A gente tem uma energia pestinha que dá esse match. A gente tem muito esse negócio da Quinta B ali. Eu até brincava chamando ela de filhota, porque tem hora que ela é uma criança. Ela é um baita de um mulherão, um vozeirão ali, mas na maioria das vezes ela é uma criança ali. Inclusive essa questão de quem beijou quem era uma dúvida que eu e a Larissa tínhamos. Agora vendo o meu estado alcoólico... Tava todo mundo ventando ali. É isso, velho. E nem venta lá. É um calor o tempo todo. Eu não fico sem camisa em casa. No Big Brother eu fiquei sem camisa sempre dentro do tempo. Ou era isso, ou era desidratação, desmaio, alguma coisa do tipo. Muito quente, cara. A atmosfera de Curicica é um negócio que, meu Deus do céu, cara. Mas brincadeiras à parte, foi um momento muito especial, né? Foi algo que marcou pra mim, obviamente, na minha trajetória. Marcou nessa... Não é porque a gente tá na Globo que tem que ser um beijo técnico toda vez, tá ligado? Eu fui pro Big Brother. Você beijou no Big Brother? Não beijou, né? Beijou? Aí, ó, tá vendo? Deixa isso aí. Tinha língua? Vai, beijo. Heve língua. Então, tá vendo? Não é porque é no Projac que não tem que ter língua. Ah, no Projac pode beijar de língua? Ótimo. Bruno, Bruno! Você deve... Vamos pra próxima questão. Vamos seguir. Não, vamos dar uma olhadinha, vai. No que o povo falou na internet. O que o pessoal comentou sobre o Fred. Vamos lá. O arroba OiSouRod sentiu a sua dor. Fred Bocorroso achando que vai sair pra ver o Kudugo. É Kudugo. E dando de cara com os eliminados pra repescagem do BBB23. Caminha. Cara, parecia um filme... Maravilhoso. De ter dado esse filme. Você sabe que as pessoas chamavam você de Bocorroso, né? Sim. E o Fred Nicássio de Carol com queixo. Eu não sabia desse. Não é o que eu falei não, hein, Fred. Carol com queixo. Que isso, velho. Chamavam o cowboy de... Agro... Agro... Como é que era? Cowboy? Agro... O cowboy era... Gustagro. 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 Gostei, bom trocadilho. Gustagro. Tinha vários. Tinha vários apelidos maravilhosos. Mas o seu e o do Fred eram os melhores. Agora, realmente pra você foi um susto, né? Entrar naquela casa. Até citei no eliminado ao vivo que eu achei que era a família e tal. Falei, pô, acabou a pandemia, voltou a família, né? Eu ouvi um som, falei, pô, pode ser minha família e tal. Quando eu abri... Era qualquer coisa, menos minha família. Quem foi a primeira pessoa que você viu que entrou no seu campo de visão? A Paula. A Paula? Mas reconheceu? Não. É. Eu também falei, mano, aconteceu um negócio. Vamos pro próximo comentário das redes sociais. O Surf Wins superentende o Fred. Não julgo o Fred desimpedidos por não tomar atitude. Eu também tenho medo de mulher gostosa e não saberia agir perto de uma em rede nacional. Obrigado pela... Por toda a empatia, né, do Surf Wins. É, mas assim, cara, que eu tinha falado que eu não ia beijar ninguém. E eu não beijei, eu fui beijado. Entendeu? Então eu tô ali dentro da minha verdade, com a minha coerência, com movimentos extremamente calculados ali, então sigo, então não beijei ninguém. Só fui beijado naquele momento. Daí, né, com super falta de educação, não retribuía. Chato, imagina, a gente viu uma série de tocos acontecendo nesse Big Brother, entendeu? Jamais farei isso com a Larissa, que é uma pessoa incrível, é uma querida. É uma querida. E a fã Karol V2411 só faltou falar que o importante é ter saúde, olha isso. Um gostoso sim, e só a opinião da Larinha importa. Péssimo, muito mais importante que a beleza exterior é a interior, e isso ele tem de sobra. Ah, isso que é isso? Não, ela falou que eu sou feio. Ela me humilhou de um jeito diferente, entendeu? Eu gosto do jeito fofo que as pessoas humilham a minha beleza. Ah, eu achei sacanagem. Não, mas eu acho um elogio, pô, falando que eu tenho uma beleza interior, então, pô. Que transcende. Pelo menos tenho uma, entendeu? Tipo, eu tenho duas chances, ou a exterior ou a interior. Pelo menos uma já é cinquentinha por cento, já tá um negócio da hora, até porque a exterior, ela não sustenta, né? Isso que eu ia falar. E as pessoas que você olha e fala assim, nossa, que lindo, fala uma palavra. Agora sim, Fred, acabou! É tempo, acabou! Pode ir pra casa! Meneko, ó, aqui, ó, meneko! Amanhã tem mais gravação, tem mais... É, amanhã, mas aí amanhã outro dia da nossa parte tá liberado, vai encontrar com seu filho, e boa sorte, Fred. Fechado, gente, muito obrigado, foi uma honra participar. A forma que vocês me receberam, tanto aqui quanto no ao vivo, vou guardar pra sempre. Espero que a gente se encontre outras vezes. Com certeza, com certeza. E, ó, pra você que ficou aqui com a gente até agora, um beijo, e não esquece de se inscrever no canal Humor Multishow pra ver todos os episódios do TBT BBB. E na quarta-feira que vem tem mais BBB Eliminação ao vivo no Multishow, hein, gente? A partir das 8 horas, quem será que vai voltar pra casa? Quem? Quem? Descobriremos, né? Quem? Beijo, tchau, tchau! Beijo!